Vivo triste e amargurado E transportar cebola ao norte E vinho em garrafão Viajo alegre com Juliana Na volta tragou banana De São Paulo a Jaguarom Numa cruzada o lanção Levou firme no volante Abro buzina e cineta De repente um valentão Me cruzou na contramão E jogou-me na baleta Sente a cabeça doendo A barriga se enchendo Pois a coisa ficou preta Só ouvi um aço viu E me volto para livrar Um porco-cão Quase que perdo a carreta Alô Bebe Me manda aquela visita Tu sabe o nome né Retentor Para me livrar do cano Minha vidro italiano Eu acerei com a mão Estranhou tanta fumaça Acho que foi a carcaça A cruzada do filtrão Graças ao meu companheiro São Cristóvão Um padroeiro Por na estrada O caminhão Já deslizamos da pista Vai feliz O motorista Transportando a produção São Cristóvão São Cristóvão Um companheiro Abençoe os caminhoneiros Para que todos Cheguem ao seu destino Vou rebusindo a mudança Lágua lista Balança E vem o guarda da semana Vai no carro Faz revista Diz boa viagem Motorista E pisca o olho Pra Juliana Caminhoneiro Com o chofer Vem a de ouviar É uma profissão bacana Rindo, cantando Ou chorando Amanhã Estarei chegando Com outra carga De banana Rindo, cantando Ou chorando Amanhã Estarei chegando Com outra carga De banana Rindo, cantando Ou chorando Amanhã Estarei chegando Com outra carga De banana Rindo, cantando Ou chorando Amanhã Estarei chegando Com outra carga De banana